E aí galera do YouTube, tudo tranquilo? Teacher Dalmy aqui com vocês, mais uma vez, vamos para a nossa aula de hoje. Qual será a nossa aula de hoje? Bom, quando se aprende uma língua, aprende-se também a cultura daquele país, certo? Então, o Brasil tem a língua portuguesa e tem as gírias. E aqui nos Estados Unidos não é diferente. Então, tem-se aqui o dialeto, né, que é a língua dos Estados Unidos, que é o inglês. E juntamente com a língua, que é o inglês, vem as gírias. Então hoje, nossa aula será sobre gírias, ok? Então vamos lá? Quinze gírias em inglês. Vamos começar? Então essa gíria, você lê way to go, right? Way to go. Só que no cotidiano, isso sai mais rápido. Então você vai dizer isso aqui como way to go. Way to go. Way to go. Que é way to go. Way to go. Way to go. O que quer dizer way to go? Quando alguma coisa que você está fazendo está certo. Por exemplo, um aluno fala assim, professor, eu estou assistindo todas as suas aulas. Aí eu falo, way to go. É isso aí. Tá bom? Vamos para a segunda. Como é que é essa aqui? Have a nice one. É meio estranho, né? Tenha... Você traduzir aqui, tenha um bom um. Mas isso aqui é uma gíria, que aqui nos Estados Unidos quer dizer o quê? Tenha um bom dia. Então você diz, have a nice one. Have a nice one. Fala um pouquinho mais rápido. Fica assim, have a nice one. Have a nice one. All right? Have a nice one. Ok? Tenha um bom dia. Vamos para a terceira. Essa aqui você pode usar para qualquer pessoa. Pode ser he, pode ser she, pode ser they. É só mudar o pronome e o verbo se for o caso, né? Então no caso aqui, he is wasted. He is wasted. O que seria isso? Ele está bêbado, tá? Bebeu demais, então o cara está bêbado. Então você diz, he is wasted. Ou então você pode contrair e dizer, he is wasted. He is wasted. Ou se for ela, você pode dizer, she is wasted. She is wasted. Ou então se for eles, né? Eles estão bêbados. Então seria, they are wasted. They are wasted. Ou então, they are wasted. Então aqui, ele está bêbado. Ok? Vamos para a quarta. Olha só. Então, a número quatro. Throw back. Throw back. O que é throw back? É uma gíria para dizer que é algo de um tempo atrás. Por exemplo, você fala assim, This song is a throwback. Essa música é das antigas. Então você fala assim, it's a throwback. É das antigas. Tá bom? Então, você usa para dizer que qualquer coisa é de um tempo passado. Ok? Vou apagar para a gente continuar das cinco. Hit on. Hit on. O que é hit on? É quando alguém dá em cima de alguém. Tá? Por exemplo, o João está dando em cima da Maria. Então, John is hitting on Maria. John is hitting on Maria. Então, hit on é dar em cima de alguém. Ok? Fam. What's fam? Não esqueçam do M. Lábios fechados, tá? Letra M. M. Então, fam. Isso aqui é uma forma de dizer família. Vamos supor que você chega na sua casa. Está seus irmãos, pai, mãe, todo mundo junto. Aí você fala, ei, família. Né? Então você fala, what's up, fam? What's up, fam? Tá? Hey, fam. How are you, fam? Tá? Fam. Então, pai, mãe, irmãos. Então, família. Ok? Essa aqui é go for it. Aí aqui você usando rapidinho, você fala, go for it. Go for it. Ok? Go for it. O que quer dizer go for it? É quando você quer, por exemplo, ajudar mentalmente no sentido de dar uma força para a pessoa. Um exemplo. A pessoa está estudando para passar no concurso. Aí ela fala assim, olha, eu vou estudar agora porque eu preciso passar no concurso. Aí você fala assim, go for it. Ou seja, vai, estuda mesmo. Estuda bastante para você passar. Então, go for it. É isso aí, tá? Tá? Então, pode traduzir como, é isso aí. Babe. Babe. O que é um babe? No Brasil, nós temos a gíria gato, gata, né? Para chamar uma pessoa de bonita, né? Ah, aquele cara é um gato. Aquela menina é uma gata, né? Nossa, que gatinha e tal. Então, aqui você tem a palavra babe. Wow, she's a babe. Então, babe é gato ou gata. Ou seja, uma pessoa bonita, tá? He's a babe. She's a babe. Ok? Number nine. Baby. Baby. O que é baby? Baby pode ser um bebê, tá? Seu filho quando nasce é um baby. Então, she's my baby, he's my baby, tá? E o outro uso de baby como slang, como gíria, você pode chamar a sua namorada, ou a sua esposa, ou a sua noiva, tá? De baby. Hi, baby. Que quer dizer meu bem, tá? Baby quer dizer meu bem. Hi, baby. Esposo, esposa, marido e mulher se tratam assim, tá? Baby, meu bem. Esse baby, você chama o seu bebê, tá? E algumas pessoas, como eu, chamam os filhos, independente de idade, de baby. Que é seu bebê. Meu bebê de 10 anos, meu bebê de 20 anos, meu bebê de 30 anos. Então, isso independe, tá? Os pais têm isso, esse carinho, né? Pelos filhos, e chamam os filhos de bebê. Então, você pode chamar de baby. She's my baby. He's my baby, ok? Sure thing. Que que é sure thing? Quando você, alguém pede você fazer alguma coisa, e você fala assim, claro, com certeza. Por exemplo, amanhã, estou pensando em jogar futebol. Que que você acha? Sure thing. Claro, beleza, tranquilo. Gostei, boa ideia. Nesse sentido, tá? Então, sure thing, é quando você concorda com alguma coisa, tá? Ok, com certeza, claro, tá? Sure thing. Então, vamos lá a 11. Como é que você usa o for real? Uma surpresa, tá? Vamos supor que você... Alguém chega pra você e fala assim, Você sabia que a Joana tá grávida? Aí você... For real? É sério? Isso é sério? Tá? Então, essa expressão, quando você tem uma surpresa, aí você diz... For real? Tá? É sério? Não. Você tá brincando, né? É sério mesmo? Tá? Então, for real. No way. No way. Quando alguém fala alguma coisa pra você, que você fala assim, nada. De forma alguma. De forma alguma. Pode ser realmente negativa. Por exemplo, eu falo assim, olha, você hoje vai ter que lavar o banheiro. Você fala, no way. Nada disso. Não vou mesmo. Então, pode ser nesse sentido, de você realmente dizer não, de forma alguma. Não vou fazer. No way. Ou então, você pode usar também com uma surpresa. Né? Você diz assim, olha, você sabe que o João não estuda de jeito nenhum, né? Mas você sabia que ele passou de ano? Aí você fala, no way. No way. Tá? Tipo assim, você ficou super surpreso. Tá? Então, no way. Surpreso. Não acredito. Nesse sentido, né? Ou então, se for uma frase negativa, um sentido negativo, você pode dizer não, de forma alguma. No way. Tá? Então, pode ser não, de forma alguma. Ou então, não. Você tá brincando. Tá? Vou apagar agora, pra irmos pra 13. Ok? Ok? Essa aqui, this one, 13, is I'm pumped. I'm pumped. O que é I'm pumped? É quando você tá muito entusiasmada, você está assim, realmente esperando alguma coisa. Por exemplo, você pode dizer assim, teacher, professor, eu tô bem, assim, com muita vontade de ver sua aula amanhã. Qual vai ser o tema amanhã? Eu estou super empolgado pra ver sua aula amanhã. Então, você fala, I'm pumped. I'm pumped to see your class. I'm pumped. Eu estou empolgado. I'm pumped to see your class. Ok? I'm pumped. I'm pumped to see your class. Essa palavra é cool. Cool. Cool quer dizer o quê? Beleza. Legal. Tá? Alguém faz alguma coisa e fala, ó, o que você achou? Cool. Legal. Você viajou, fala, ah, viajei e tal, fui a Disney. Cool. Legal. Cool. Tá? Então, legal. Beleza. Tá? Suck. Suck. O que é suck? É uma gíria muito usada aqui nos Estados Unidos, tá? É, geralmente, quando você não gosta de alguma coisa, tá? Por exemplo, você foi assistir um filme, tá? E aí, o seu colega vai e te pergunta, sai no cinema, te pergunta, e aí, o que você achou do filme? Aí você fala, sabe? It sucked. It sucked. Passado, né? Então, você fala aqui, it sucked. Não gostei. Foi muito ruim. Tá? É... Você pode usar isso com pessoas também, tá? Se tem uma pessoa que você acha ela chatinha e tal, aí você fala... He sucks. She sucks. Ou então, he sucks. Tá? She sucks. He sucks. Ou então, you suck. You suck. Você é chatinho, hein? Você é... Você é chatinho, né? Então, you suck, man. You suck. Tá bom? Ok, gente. Então, essa foi a última. Então, vocês têm aí 15 slang. Toda semana eu vou trazer mais gírios pra vocês. Tá bom? Se gostaram da aula de hoje, dê o seu joinha. Tá bom? Não esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho pra que você possa receber as notificações de chegada dos vídeos. Senão, os vídeos vão chegar e você não vai saber que chegou. Tá bom? E compartilhe com seus amigos. Olha só que beleza. Seus amigos aprendendo gírias em inglês. Não é legal? Então, compartilhe com os amigos. Ok? Então tá, galera. I'll see you tomorrow. Bye!